Mais do que nunca, necessário se faz o cuidado com o que nos fora confiado. Todos têm a oportunidade de residir neste campo físico. Para tal, é concedido a este uma residência, um veículo, uma casa. Esta casa para o espírito encarnado é o seu corpo. O seu corpo é sagrado. É de consciência geral que ninguém no plano físico vive se não tiver esta casa, se não tiver este corpo. É fundamental que este corpo, ele seja muito bem tratado. Pois tudo que se pode alcançar na matéria, só é alcançado se o corpo estiver em condições. Para os espíritos conscientes, o corpo é o templo sagrado, onde ele irá residir pelo tempo em que ele está matriculado nesta escola chamada vida física. Observamos as pessoas que não valorizam o próprio corpo, priorizam responsabilidades com outras tarefas e esquecem da tarefa primordial, cuidar de sua residência. Vemos que as pessoas se contaminam e nem sequer percebem que estão sendo prejudicadas. Esta casa, ela tem portas, ela tem entradas. O ouvido é uma das entradas. A visão é uma das entradas. O paladar, a boca, é outra entrada. O tato também. Os sentidos naturais do corpo são entradas. É preciso vigiar estas entradas para saber o que está sendo consumido. O que você está enxergando? O que você está ouvindo? O que você está sentindo ao tocar as coisas? O que você está ingerindo? Este corpo, esta casa, depende do que adentra a ela. Se a vida não está boa, como está o alimento dado a esta casa? Não apenas o alimento energético, mas o alimento vibracional. O que os teres estão se dando? É preciso ter mais cuidado com esta casa, mais atenção. Muitos sucumbem porque se deixa influenciar por aquilo que enxerga. Se deixa influenciar por aquilo que ouve. Se deixa influenciar por aquilo que sente pelo paladar. É preciso termos mais atenção. É preciso que cada um tenha mais atenção. É preciso cuidar do seu templo sagrado. Para que tua vida possa fluir. Para que você não possa. Para que você possa se proteger de todo o mal. Estamos orientando a todos o cuidado. Pois a influência está cada vez maior. Cada vez maior. Estes que querem influenciar sabem da fraqueza de cada um. E usando da fraqueza, irá colocar sobre a sua frente aquilo que vai te instigar a sair do bom caminho. Observe. Aquela pessoa irritada, ela vai ser mais provocada. Aquela pessoa desatenta, ela vai ser mais provocada. Para mais desatento estar. Aquela pessoa descontrolada na alimentação, ela vai ser mais provocada. As provocações estão aumentando. É preciso também aumentar a oração e vigilância. Ficar vigilante em tudo o que faz. Ser mais criterioso com o que come, com o que ouve, com o que vê, com o que sente. Ser mais criterioso onde vai. Pois a sensibilidade está cada vez maior. Muitos reclamam das situações, mas não entendem que estas situações são criações das próprias ações. É preciso se blindar. É preciso se proteger. É preciso entender como fazer. Orientamos a todos para cuidar da residência. Esta casa, ela, que reside os familiares, elas são criadas como um escudo protetor para as interpéries do tempo, da natureza, do vento, da chuva, do frio, do calor. Mas estas casas também têm uma missão muito maior. Proteger a cada um das influências do mal. É preciso redobrar a vigilância em suas residências. Serem mais criteriosos com as portas que você abre nesta casa. Não são apenas as portas que adentram o espaço físico. Mas cada conexão que cada um faz dentro de casa está abrindo uma porta para as vibrações negativas adentrarem. É preciso serem mais criteriosos. O que você assiste dentro da tua casa? O que você se conecta dentro da tua casa? O que você pensa dentro da tua casa? O que você fala dentro da tua casa? Essas ações refletem o campo vibracional do seu lar. O seu lar precisa te proteger contra todo tipo de vibração inferior. Para que não venha a ter impaciência dentro do lar. Para que não venha a ter atritos, discussões, discórdias. Muitas famílias estão se desfazendo, pois não estão percebendo que as mesmas estão abrindo as portas para estas influências do mal. É preciso redobrar a vigilância. A oração deve ser feita diariamente dentro de casa. Sendo possível, estando dentro do lar às 18h ao meio-dia, faça a oração na Nostra Senhora. Para que estas vibrações sejam escudo protetor, impedindo que o mal venha a trazer discórdia dentro do lar. A meia-noite. A meia-noite. Esta vibração, ela transforma-se. Em fração de segundo, passa de uma energia para outra. Obsessores estão aproveitando desta transformação para adentrar dentro dos lares e implantar ali desânimo, irritabilidade, discórdia, medo, insegurança. É preciso que dobrem a vigilância. Observe que muitas pessoas não estão conseguindo dormir bem dentro do próprio lar e não sabem o porquê. A sujeira energética está cada vez maior. Nós orientamos as pessoas constantemente para que elas possam limpar a casa delas e não deixar que essa sujeira se acumule ao ponto de tirá-la do equilíbrio. Vigilância. Oração. Agora, mais do que nunca, a vigilância e a oração é fundamental para que os seres possam alcançar o que quiseres na vida. Se não tiver a base, a família, a casa, a residência do espírito equilibrada, não conseguirão alcançar os propósitos de vida. É preciso redobrar a vigilância. Nosso irmão Bezeira de Menezes convida a todos para que nos próximos meses de outubro e dezembro redobrem a vibração sobre o lar. Tem um propósito muito mais amplo do que vocês podem imaginar. Comecem já. Redobrem a vibração do lar. Se queres uma vida melhor, melhor atuem na proteção de vossa residência. Corpo, casa. Casa, corpo. A ajuda não irá faltar a ninguém. Deus bendiga a todos. Gracias. Gracias. Acha. A��.